E aí seus vados, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lá da Rorantir, rapaziada, mano é o seguinte, hoje, mano a gente tá prestes a desfazer um desafio do cartão, mano, isso mesmo gente, a gente vai fazer um desafio do cartão porque todo mundo aqui em casa tá morrendo de fome, eu falei, ah, vou pedir um lanche, vou pedir um lanche outro mundo vai pedir um lanche, e quando todo mundo começa a querer pedir lanche, a gente faz o desafio do cartão, porque uma pessoa só se ferra e todas as outras comem de graça, mano, esse desafio é incrível Negos, é o seguinte vamos pedir aquele lanche lá e fazer o desafio do guardão? Vamos? Vamos, vamos? Mano, imagine, vai comer 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 Então, oi Fala, rei Eu não como desde manhã, sabe? Pede dois Aí, ó, eu vou querer três Que eu já tô meio lagrinho Que você pode perceber Come quatro? Quatro lanche pra mim Ei, pede um suco também Tomara que caia no seu cartão desgramado Ah, sai fora, não, sai daqui Você sai fora Ô, tô falando uma coisa pra você Quem pedir mais lanche, eu vou jurar que eu vou querer que caia no cartão do cara Renato, é um... Ó, eu nunca, eu não consegui Algo na tua mãe Não Eu não sei se comi um lanche Você faz pra lá Você vai... Não Ô, você é mancada Quantos lanches vai querer? Ó, eu vou deixar a minha parte aqui Ah, não, sai fora Não Quantos lanches vai querer? Eu vou ter quatro Porque a gente já... Quê? Quatro lanches? Quatro? Ó, esses desafios do iFood Vamos ligar lá, então? Do desafio do cartão? Liga lá, então Porque se a gente pedir no iFood, mano Misericórdia, o cara vai demorar Vai se perder Vamos ver Vou pedir qual lanche? Então, qual lanche você quer? Qualquer um de graça Não, tem que ir É desafio do cartão, mano Não é moral Mas não vai pagar mais, Léo O quê? Tá hoje é uma irmã que pagou Ué, mas foi ela que pagou Não foi você Coitado, o dinheiro tava comigo É hoje? Ô, a irmã do Renato Não vai participar do desafio do cartão Caiu Não recebeu, não? Não pagou Ué, mas o dinheiro que sua irmã trabalhou Tava com você Com o sentimento de perda É claro, o dinheiro era dela E você pegou pra você Lógico, só dar gasto Vai, liga, liga, liga Quatro, então vai Vai querer o quê? Nossa, perdi minha carteira, mano Ah, faz falta Dentro da pochete ali, ó Vai, diga, diga, diga É, Arnaldo Simples ou falado Tem só mais sabor lá Eu quero frango 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 simples Frango com uma salsicha Frango com uma salsicha E você, Rezinho? Ah, mano Depois dessa acho que é melhor Eu não vou pedir, não Ah, não Esse é o cara mais dinheiro Mano, vai zoar você, velho Eu tenho aí oito pra pagar Então, mas vê lá do bolso Você vai tá fazendo um gordo feliz, cara É, velho E eu faço o quê? Vamos, Rez Você falou que ia fazer até agora Eu falei, mano Eu vou fazer o desafio do cartão Você falou, bora Eu peguei, bom Um lanche, então Um lanche Aí, ó Mano Salada, mano, é bom, hein Salada simples duplo Como? O salada é bem pequenininho, mano É Olha, eu Deixa ele pegar Fala a boca É mais barato Que aí pega o salada Menos valor pra pagar Ele vai comprar dois daí Ah, não Então pega Vai querer comer? Mano, vai pedir frango Um frango Um frango, um frango É, tá dieta Quantos frangos deu, então? Três frangos Renan Renan É, os três aqui, vai E você? Frango Frango? Frango do Não, você sai fora Não, você sai fora Nem tô Coloca replay, Litor Coloca replay Eu tava com a câmera do nada Frango? Frango do Não, você sai fora Não, você sai fora Nem tô Não, mentira O meu editor colocou replay Não tem ninguém aqui Não tem ninguém Não tem ninguém aí Você ouviu isso aí? Quantos? Porque quer dois frangos duplos Eu vou querer dois 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 frangos duplos? Fica aí Do meu cartão Olha, olha Pega dois E agora você tá com fome Agora você ficou dormindo Você vai ficar com fome de novo É, beleza, beleza Pega dois Ó, então vamos fazer o seguinte Quantos lanches deu aí, Vitão? Ficou quatro Mano, rapaziada, imagine São um, dois, três, quatro, cinco, seis, set Oito cartões São oito lanches E vai cair bem no seu E se cair em alguém, mano Essa pessoa vai apagar E eu vou tá rissada, velho Tá ligando, tá ligando? Eu não vou tá aqui Por quê? Aí você guarda mesmo, tá? Ah, não, isso aí Como que é a palhaçada? O cartão aí Ah, mas eu tô querendo botar, velho Ah, só Você não falou? Eu vou querer um dog duplo sem frango Você quer o fio É, mas com dois Duas salsichas Nossa, pode salsicha, hein Eu quero dois lanches Coloca dois lanches Dois, dois Desce aí que eu falei Dois? É, sem frango Com duas salsichas Aí sim Eu vou, eu vou, eu vou pegar Eu vou ser tranquilo Vou pegar um x salada só de bolo Top, top, top Mano, seguinte Vamos ligar então É como eu falei Tá ligado? Mano Vai cair no cartão de alguém, velho Todos esses lanches Ô, Vitão, quantos lanches deu? Aí, ó É disso que eu gosto Tá ligando já Quantos lanches deu? Dez lanches Uns dez lanches Misericórdia Eu quero molinho, tá? Molinho Maionese eu gosto Chama, chama, chama Chama, chama Vai, vai, vai Vai, vai, vai Alguma voz aí pra mim Eu ouvi também Te chamando Esse negócio aí Só você tá ouvindo É, e fone, né? Até travou, até travou Boa tarde, tá atendendo já? Ih, que eu não vou falar É, eu quero Vai, fala, fala Isso Eu quero cinco frangos simples Isso Dois frangos duplo Dois dog duplo, né? Que é aquele só com salsicha E um x salada Algo mais Eu vou querer maionezinha É Dez umas cinco maionese É, maionese extra Quantas, dez? Cinco, por favor Cinco Cinco E duas coca dois litros Isso Algo mais Deixa eu ver Rapaziada, vocês querem um suquinho? Patrão, quem vai pagar? Suquinho, suquinho? Quem quer? Não, mas não quer ir pra você ganhar aí? É, então Mas vocês vão querer? Lógico Suquinho de laranja Suquinho de laranja Tudo na conta de quem vai pagar Suquinho de laranja Não, então faz o seguinte Um litro, um litro É, então troca uma das cocas de dois litros Dois sucos natu de um litro Daí fica uma coca de dois litros E dois natu de um litro Isso Que tão moleza Fechou? Quanto tempo? Quanto tempo? São 40 minutos Pode, com certeza Quanto deu? Quanto deu? Quanto deu? Quanto deu? Quanto deu? Isso Isso Mano, eu tô tão ansioso Que eu quero mijar E dois natu Um litro? Isso Um minutinho, tá? E vê quanto que deu Tá Tá Quanto? Não, é O quê? Quanto? Quanto isso? Cartão? 180 aí 180 aí 186 e 50 Tá, 186 e 50 186 180 reais 180 reais 100 600 600 600 180 Deu Quero ver quem vai pagar Na moral mesmo Eu tô de boa Ô mano Ô mano, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartão Mano Se você não quer fazer churrasco mais Agora só o lanche Isso aí não é barato Mano, 180 Isso aí não é barato que o churrasco E se você comer um lanche só E pagar 180 reais? Não Fica caro pra pessoa que paga E se você comprar um churrasco de 300 reais E todo mundo correr Só sem pagar? É mesmo? É boa, é verdade É, você tem razão Você tem razão Meus amigos Julinho Teve uma vez que você participou do desafio do cartão Caiu em você? Não, caiu no Thiago Já pensou se tivesse caído no você? Quanto que foi aquele desafio do cartão? Duzentão, não foi? Foi quantos lanches? Uns oito? Cinco, né? Cinco lanches? Duzentão, velho Agora deu mais barato, ó 180 reais Só que toda vez que eu tô com esse vídeo É você que paga Aquele dia foi o último Então, mano Sempre cai em mim Na última vez que a norma do Renan Duz Da outra vez que a norma do coisa Eu tô com 150 reais de limite Ah, não, 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 não E você, você nunca andou? Mano, mano Adoro Andou do quê? Você nunca participou? Quando eu vi um daqueles que entrega de bike Daí que se eu perder ele já vai com a moto Bora, minha Ah, não Ação do financiamento Pronto Mano, na moral, velho 180 reais Quanto tempo? É a primeira vez? Eu já participei lá em São Paulo Aquele lá, se eu perdesse, meu amigo Quem perdeu foi o jogador, né? É, acho que foi Você fez lá no Tecai? Meu Deus, foi 6 mil real, mano O jogador do Curitiba, se não me engano O MC Kekel Misericórdia Falei, se eu perder esse aqui Eu vou ter que ficar lá trabalhando pros caras lá Não sei o jeito, não Mano, e quanto que foi aquele lá? Ah, mano, foi o quê? Foi caro, hein? Foi uns 5 mil? Ah, foi caro Não, não chegou tão triste assim, não, mas Cara, mas foi... Mano, vamos fazer o seguinte Vamos esperar o cara chegar Vai demorar uns 40 minutos? Não, meia hora e 40 minutos É, vai demorar uns 40 minutos Uma meia hora Porque, mano, até fazer todos os lanches Então é o seguinte Assim que o cara chegar aqui Velho, a gente vai sortear os cartões E vamos ver quem vai pagar Toda, toda a nossa comida, mano Todo o lanche Mano, na moral Eu não tô acreditando Se cair em mim Eu paro de gravar esses vídeos De verdade Mano, sempre cair em mim Vamos só esperar Rapaziada, é o seguinte, mano Eu vou falar pros meus amigos Que eu sou o iFood E eu trouxe todos os lanches aqui pra eles Velho, olha aqui Os lanches já chegaram Eu já paguei Só que eu vou falar Ó, tá vendo, ó Mano, é um bagulho opado de lanche Tem lanche pra todo mundo Só que tipo assim Já pagou? Já paguei, tá ligado? E eles vão achar que ainda tem que pagar Eu vou falar que eu peguei o bagulho do iFood E trouxe aqui dentro pra eles Passar o desafio do cartão Rapaziada, tem até essa maquininha fake aqui, ó Que, velho Eu vou passar o cartão da rapaziada que quiser Que caiu o cartão Mano, quando eu falo em desafio do cartão Os meus amigos já não querem mais participar, tá ligado? É tipo assim Eu falo Vamos fazer o desafio do cartão Aí todo mundo Ah, mano, não quero, velho Porque tipo assim Toda vez que eu faço o desafio do cartão Alguém pague E essa pessoa fica muito chateada Ou seja Eu comprei todos os lanches Eu vou fazer um desafio do cartão fake E quem cair o cartão Vai ficar chateado Mas eu já vou ter pago Entendeu? Entendeu? Entendi, velho Se eu souber Tinha pedido uns 5 lanchas É, é Mano, então vamos puxigar lá, velho Ai, vamos, vamos, vamos Vai na frente Chegou, chegou, chegou Chegou, chegou Quer subir na minha motinha Vocês saem aqui Eu vou fazer o lanche, pulo Ô, o lanche Foi lindo Mas tá, virou O dog simples virou sem salsicha agora Rapaziada, é o seguinte O cara tá lá esperando Vamos para o desafio do cartão Peguei a maquininha dele Vem, vem, vem Cadê o Renato? Cadê o cartão? Aí fudeu, hein O Renato foi no médico O Renato foi no médico? Mas dê o cartão dele pra mim Terminado Foi no macho, velho Foi? Mano, do céu O cartão dele tá comigo Ô, o cara tá esperando lá Tá, vai, tá, vai Mano, é o seguinte Ô, mas vai virar cu É, bicho é doido Não ia dar pro bom entregador, mano É, lógico Eu nunca dê Eu acho que eu daria pro bom entregador Peraí, cadê o rapaziada do desafio do cartão? Cadê? Cadê? Você, ô, ô Era oito, né? Era oito Chegou Chama o Boca Boca Vamos, Boca Mano, a gente trouxe o lanche, é mais Você quer comer? Qual cartão vocês querem? Ah, o que passe? Eu sei que você tem O que você tem em dez Mas não passa nenhum Pode passar o seu Isso, ó Tá bom Vamos pegar o dele já Ih, vamos, vamos Tá aqui que o meu é do Ó, o do Thiago é o O Playmaster O do Renato é o O Nubank O do Renan é o Marrom Ele tem um Um azul E o C, vamos ver Um laranja Vamos ver, vamos ver, vamos ver Um ro... Ih, tem outro, tem que ser outro Que o do Renan já tá roxo Já coronaram três vezes Fala depois o colesterol O meu é escrito Boquinha Ah Black O meu vai esse aqui É bexiga, mano É igual as cartão Tá aqui dentro, tá aqui dentro Pode ser, ó Não, não, não Aí eu vou pegar Eu vou pegar aí Então pega o Nubank, então Tem que ser o Nubank Esse aqui, ó Esse azul aqui, ó Esse aqui é o Nubank Tá com o meu nome Ah, então Até você pega Mano, quem vai querer pegar? Na moral mesmo Na moral, na moral Não, tem que ser na moral Você tinha que jogar foto e alguém pegar Tá bom, vai, vai Eu vou jogar, ó Vou pegar, aí Não, não, vou jogar, vou jogar assim, ó Mas eu pego Você pega Mano, vamos ver quem vai pagar Vai Um, dois, três e foi Pegou, pegou dois Ah Miguel, 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 Miguel Mano, eu vi, ó Ele soltou, mano Abaixo aqui, abaixo, mano Nossa, né Eu não acredito, mano Ah, do nada Chegou Aí, aí, aí Essa maquininha só faz cartão black Nananananan Ô, sei uma cara, Thiago Você pegou do boquinha, mano Mano, eu achei que era meu, viado Eu não sei porquê, mas era o meu Aí você soltou Imagina o gosto desse lanche agora Lembra aquele dia que ele comeu o seu Ficote no sarro? Ô Renan Ô Renan Tá com fome, filho Tá com fome, filho Mas é uma notícia pra te dar, cara Por quê? Tá sem limites Não, vamos passar Vamos passar O cara tá esperando É, mano, você tá entrando lá dentro, velho. Vai lá, passa lá que daí ainda vai arrumando a mesa lá. Não, não, vamos passar, vamos passar. O cara tá esperando, passa aí, Miguel. Que surpresa. É meu. Caralho, cara. Chegou depois, hein. Ô, Miguel, posso falar uma coisa pra você? O que é essa porra? 186. Quê? 180. E 50. Vai, mano, o cara tá esperando lá na frente, velho. Só que se não sai com provoca, você só tem que... Vai, 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 Mi. Calma, essa bagulha tá de rosto. Eu pensei que eu queria um, mas eu queria dois. Mas tem como antes, não é? Tem, tem, Beto, Miguel. Vai de olho aqui, vai aqui, né? Miguel, você tá pagando certo, né? Tá. Vai, Miguel. Tá, eu vi, ah. Nossa, que dia, tem um dois e rir. Processando. Processando ou nada, sabe por quê? Eu paguei esse zap do cartão. Não tem cara lá fora. Eu tava brincando com vocês, rapaz. Eu sabia que era, ele tinha pagado, tá desligado a maquininha. Tá fingindo. Ah, seu mentiroso, cagueta. Você pagou? Paguei. Não entendi. Mão de vaca. Ah, não, é o contrário. Vai ser inchado aqui, ó. Não, vou lanche. Paguei, mano, lanche pra todo mundo. Pra brincar com todo mundo. Eu queria ver a reação de quem ia pegar, mano. Gostou? Eu soube que você ia pagar. Eu tinha pedido dois. É, eu sei. Eu pedi dois, sem saber. Olha só uma coisa. Eu não sabia que era você, porque essa caixa aqui, é a que fica sempre ali em cima. E eu vi você pagar. Ah, você não sabia nada. Você não sabia bosta, né? É idalã. É idalã. Ele que dava de doido que não ia passar o cartão dele ali. É, não ia passar. Mano, já veio que... Rapaziada, eu paguei o zap do cartão dos meus amigos. Por quê? É o seguinte. Toda vez que eu falo o zap do cartão dos meus amigos, eles não querem mais participar. Por quê? Sempre caem uma pessoa. Eu falo, mano, vou pagar pra todo mundo agora ficar feliz. Só que eu vou continuar com o vídeo. Eu vou jogar os cartões pra cima. Passa aí alguém. E eu quero ver a reação desse alguém. Então, o Miguel. Aí, como foi o Miguel? O que aconteceu? Falei pra ele que não podia pagar. Ele ficou feliz. Não, foi bom. Não, foi bom? Foi legal, né? Não, foi bom pra ele. Eu tava fingindo pra passar. Você legal? Eu ia fazer alguém pagado aí se eu tivesse pagado. Pô, foi da hora, não foi? Nossa, graça. Tá tomando de fome, Léo. Gostou? Gostou? Mano, tá tudo top. Vamos comer, então. Pode comer, pode comer. Mano, tem mais pra todo mundo aí. Eu só quero o meu dog normal. Esse aqui? Mano, esse aqui é o meu. Tô cheio de fome. Eu quero um copo de mordidinha. Nossa, meu amigo, que delícia, mano. Pode dar uma mordidinha. Mano, solta aí o lanche. Onde tem? Não tem? Não, pega lá. Eu não tenho que parar de tentar com você. Toda vez que você quiser com você, eu só vou comer, mano. É, velho. Esse aqui é bom, mano. Ah, vamos pegar lá. Vamos pegar lá. Vamos. Meu amigo. Mano. 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 Nossa, jogou logo o potinho inteiro. Tá, pega. Bom, vamos lá. Chegou lá na certa, mano. Não quero nem tomar coca. Não quero nem tomar coca. Não vai caber o lanche. Olha o pessoal, tudo... Não é, né, Larry? A baseada? Melhor. De graça. Hora do dia. É. Eu paguei, né? De graça, mas gostoso, né? Nossa. Delícia. Tudo que é de graça é bem. É bom. É bom. Tá carinho aqui. Eu já vou pegar lá. Tá legal, então. Você vai beber água. Mano, você gostou? Você gostou, né? Foi diferente dos outros. Foi diferente, não foi? Foi? Foi. Tipo, Juninho, a gente deveria estar pouca, gente. A pessoa que paga uma ponte de 200 reais, não volta mais. Verdade. Vamos começar mais a dar mais de água. É, então. A próxima, todo mundo vai querer participar, por quê? Segundo tanto, mano. Quem vai achar que vai ser esse peito? Ah, vem, mas, Léo, para. Cara, é duro que toda vez que tem esse desafio aí, eu tô no meio, né, mano? Uhum. Parece que é de vinha, velho. Um dia vai até mexer. Ah, certeza, mano. Vai cair mesmo. Vou dar risada no chão. Mas, galera, hoje eu já disse o vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Tchau, 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 tchau.